Então olha só galerinha, página 14, exercício 18, letra E, aí, I, aí, obrigado amigo, página 14, exercício 18, item I, 3x menos 4 ao quadrado é igual a menos 4 que multiplica 6x menos 4, ele quer as raízes dessa encrenca aí, vamos ver se a gente acha as raízes, muito obrigado meu querido, primeiro eu vou fazer isso aqui, como é que é a reglinha? Quadrado no primeiro, vou fazer de cabeça, 9x ao quadrado, tudo bem, quadrado no primeiro, menos duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado no segundo, 4, 3, 4, 16, por favor, a propriedade extremitiva, menos 24x, está legal, gostei de ver, vou jogar todo mundo para um lado só, não sei se vai ser a melhor alternativa, talvez depois tenha que voltar atrás, mas a matemática tem dessas coisas, 6, 6, 6, 4, 24x, mais 16, mais 24x, vai ficar gloriosa essa questãozinha para terminar, olha que delícia, zerou, zerou, 9x ao quadrado é igual a 0, vou dividir ambos os lados por 9, vai ficar, x ao quadrado então é igual a 0, vou extrair a raiz em ambos os lados e não esquecer, do mais ou menos, raiz de x ao quadrado é x, x é mais ou menos 0, quer dizer que as duas raízes são iguais, tanto o x linha quanto o x duas linhas são 0, a gente chama esse caso de raiz dupla, raiz dupla. É, na verdade assim, no momento que a gente chegou aqui, a gente ia sacar, só o 0 vai zerar ali, já daria para responder de cara, x linha igual a 0, x duas linhas igual a 0. Na máscara em alguns momentos isso vai ficar tão mais prático, que a gente não vai nem continuar, a gente vai concluir que as raízes são 0, já te atingiu. Não tem nenhum problema, quer ver, ó, bacana a tua pergunta, tá, porque pelo princípio da igualdade eu posso fazer o que eu, a hora que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser em ambos os lados da igualdade, ótima tua colocação. Então, vamos supor que eu resolvesse extrair as raízes aqui, eu extrairia a raiz aqui, extrairia a raiz aqui, e para não perder a resposta negativa, mais ou menos, raiz quadrada de 9x ao quadrado, 3x é igual a mais ou menos 0, vou dividir ambos os lados por 3, e mais 0 dividido por 3 dá 0, e menos 0 dividido por 3 também dá 0. Olha que bonito, chegamos à mesma conclusão, mesmo que a gente se adiante ou troque, né, faça em outra ordem, se nós obedecermos as regrinhas matemáticas, nunca dará errado. Obrigado. Página 15, exercício 26. Página 15, exercício 26. Olha lá que beleza, tinha uma figura mais ou menos assim, ó, onde aqui, nitidamente, é um quadradinho de lado x, esse cara aqui tem x mais 2, aquele cara também tem tamanho x. O desenho abaixo é formado por 3 figuras geométricas. sabendo-se que a área do quadrado é 144 metros quadrados, quanto mede a área das 3 figuras juntas? Olha o que ele disse, esse cara tem uma área de 144 metros quadrados, então qual é a área das 3 figuras juntas? ótimo, mas eu estiveu similar à anterior, né, só que ele botou mais figuras dessa vez. Como é que calcula a área de quadrado do lado x, meus queridos? x vezes x, que é x ao quadrado, que é esta área da quanto? Equação de segundo grau. Se eu extraio a raiz na esquerda, também tem que extrair a raiz, e nunca esquecendo mais ou menos, eu descubro então que x' é 12x' menos 12. Faz sentido um tamanho dar um valor negativo? Por isso que eu vou eliminar o x' igual a menos 12. Eu descobri o valor de x, mas ele queria só o valor de x? Vou calcular a área daquele triângulo ali, como é que é mesmo a área de triângulo, esqueci? Isso, aí tem que estar impregnado no cérebro de vocês já. Já que a base, quando é que é a base do triângulo? x mais 2, já que o x é 12? 14, obrigado. Quanto é que é a altura do cara? É x que vale 12, dividido por 2. Eu vou fazer assim a conta, ó. 14 dividido por 2 é 7. 7 vezes 12 é 70 mais 14, 84 metros quadrados. Falta calcular a área de quem? Do retângulo de baixo. Como é que se calcular aqui o retângulo? Lado vezes lado. Base vezes altura? Tudo faz. Muito bem. Quanto é que negue a base do cara aqui, ó? x mais 2. Mais x sobre 2. Vai ficar quanto, então? É somar, né? Eu guardo esse tamanho mais esse tamanho. Ficaria 2x mais 2, né? Mas melhor eu botar o 12 aqui. Aqui é 12. 12 mais 2 aqui é 14. Quanto é que é 14 mais 12? 26, obrigado. Descobrimos que a base dele, né? Que é esse mesmo tamanho ali, é 26. E quanto que é a altura do cara? É o próprio 12. Vou fazer essa continha, que vai ser 260 mais 52. 260 mais 52, 312? Obrigado. 312 metros quadrados. E já que ele queria a área total, quem vai ser essa área total? É a área do quadrado, mais a área do triângulo, mais a área do retângulo. A área total fica a área do quadrado, 144. A área do triângulo, 84. Mais a área do retângulo, 312. Quanto? Obrigado. 8, 10. Foi 1. 8, 9, 10, 11, 12. Vezes 14, 15. Não perdi. 10, foi 1. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá certo? Foi 1. Perfeito. 540 metros quadrados. Muito bom. Então, mais uma vez a gente teve que lembrar que para calcular o quadrado basta extrair a raiz quadrada da sua área. E depois foi mais, né, pontinhas básicas ali, lembrar a área das figuras geométricas, lado vezes lado, exceto o triângulo, base vezes altura sobre 2. Muito bem, vamos para a próxima. 5, 2, 3, 4, 5. 5, 3, 4, 5. 6, 5, 5. 5, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 28, 17, 18, 19, 18. Obrigado.